Grifing 17 de maio, assuntos do governo. Ainda em uma espécie de, como nós chamamos no Exército, de análise pós-ação, vamos comentar a viagem do nosso presidente a Dallas, nos Estados Unidos, em três tópicos, melhor, em dois tópicos. Com relação à reunião privada com o senhor ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ele destacou a importância da instituição ex-presidente da República naquele país, onde a autoridade pensa no país, no seu futuro e colabora para que isso se realize. Com relação ao almoço realizado em sua homenagem para a entrega do prêmio Personalidade do ano, ademais dos eventos consignados naquele momento, ele destacou os contatos que foram realizados com empresários de vários ramos, com destaque para os setores de óleo e gás. Inclusive, o ministro Bento, das Minas e Energia, participou da live com o próprio presidente e explicou esse link, esse conjunto de encontros, que seguramente serão consubstanciados no futuro, com a possibilidade de uma interlocução comercial entre os países. hoje à tarde, o nosso presidente Jair Bolsonaro recebeu uma ligação do ex-prefeito de Nova Iorque, Rudolf Giuliani, e o prefeito Giuliani desculpou-se pela indelicadeza do atual prefeito de Nova Iorque, parabenizou o presidente da República Jair Bolsonaro pela vitória e pela condução do governo, e se predispôs o prefeito Rudolf Giuliani a nos visitar em breve. Assuntos referentes à Secretaria de Governo, Banco de Talentos, o governo sancionou o decreto 9794, que cria o Sistema Integrado de Nomeações e Consultas, é o SINC, no âmbito da Administração Pública Federal. Este decreto regula as nomeações, as exonerações, as designações e as dispensas para cargos efetivos, cargos em comissão e funções de confiança de competência originária da Presidência da República. O sistema possibilita o registro, o controle e a análise de indicações para provimento de cargo no âmbito da Administração Pública Federal. Ele evita duplicidades, permite coordenação das nomeações, regulamenta o double check, entre outros benefícios. Esse banco de talentos permitirá que sejam escolhidas pessoas mais qualificadas para desempenhar em cargos públicos. Com isso, quem sairá ganhando, sem sombra de dúvidas, é a população brasileira, pois os serviços serão realizados com maior eficiência, eficácia e efetividade. Vice-Presidência da República, Ministério das Relações Exteriores. O senhor vice-presidente Hamilton Mourão encontra-se em visita à China, cidades de Xangai e Pequim, onde co-presidirá a quinta sessão plenária da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação, a chamada COSBAN. O vice-presidente será recebido naquele país pelo presidente da República Popular da China, senhor Xi Jinping. A COSBAN é o principal mecanismo bilateral que o Brasil mantém com a China e desempenha papel fundamental como órgão decisório no plano de ação conjunto Brasil-China, PAC, 2015-2021, e do plano decenal de cooperação bilateral 2012-2021. A China, desde 2008, é o nosso principal parceiro comercial. A corrente de comércio bilateral alcançou, o ano passado, 2018, próximo de 98,9 bilhões de dólares, exportações de 64,2 bilhões e importações de 34,7 bilhões, caracterizando o expressivo superávit brasileiro mantido nesses últimos nove anos. Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente divulgou a análise amostral de 103 contratos firmados nos últimos dez anos no âmbito do Fundo Amazônia, que totalizaram compromissos de cerca de 1,5 bilhão, nesse período, dos quais 800 milhões para organizações não governamentais ONGs. Durante a coletiva, o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, relatou que foram identificadas diversas fragilidades na governança e implementação dos projetos e contratos. Reforçou também a necessidade de melhorar os critérios pelos quais são realizadas as contratações e escolhas dos projetos do Fundo Amazônia. O MMA, como membro do Comitê Orientador do Fundo Amazônia, irá propor as medidas de alteração de sua governança e de sua forma de funcionamento para cerçar desfuncionalidades. O documento será encaminhado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES, Controladoria Geral da União, CGU e Tribunal de Contas da União para a adoção das medidas que entenderem pertinentes. Eu vou abrir as perguntas a vocês e vamos retomar o procedimento de que eu não avance a pergunta porque, em contato com alguns, eu percebi a necessidade da estruturação da pergunta para uma melhor resposta. De forma que, às vezes, eu estava adiantando a resposta e não constituía um alvo, uma quantidade de dados que se fariam necessários para o entendimento de vocês. Está bem assim? Então, as perguntas estão abertas. Aqui, Mariana Robert, do Estadão. Tudo bem, Mariana? Tudo bem. São duas perguntas. Eu queria saber se o presidente sancionou o projeto de lei que anistia multas aplicadas a partidos políticos. Hoje era o último dia para ele fazer isso. Ele está, neste momento, com o ministro Onyx, lá no Palácio da Alvorada, tratando deste assunto. Então, o presidente da República, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx, e o chefe da SAGE, o doutor Jorge, estão analisando e a decisão, assim que proferida pelo nosso presidente, estará à disposição de vocês. A segunda pergunta é em relação à carta, ao texto que foi publicado hoje pelo presidente nas suas redes sociais, no WhatsApp. A gente queria entender um pouquinho melhor o que o presidente quis com esse texto, o que ele quis dizer. Eu sei que o senhor já soltou uma nota, inclusive, sobre isso, mas a gente queria um esclarecimento a mais, porque alguns aliados avaliaram que, novamente, o presidente estaria jogando a responsabilidade em outros poderes, tirando a sua própria responsabilidade. E no Twitter, enfim, uma rede social, nos trending topics ali, tem a hashtag impeachment Bolsonaro e também tem a hashtag estamos com Bolsonaro, Bolsonaro é o nosso presidente. De novo, o país parece dividido em relação a essa questão. O que o presidente quis com esse texto? Bem, é importante frisar que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito com aproximadamente 58 milhões de votos ao defender um governo decente, diferente de tudo aquilo que nos jogou no abismo de uma crise ética, moral e fiscal. Isto posto, hoje pela manhã, ele vocalizou seu pensamento, que é razão da sua pergunta, na seguinte mensagem, abro aspas, venho colocando todo o meu esforço para governar o Brasil. Os desafios são inúmeros e a mudança na forma de governar não agrada àqueles grupos que no passado se beneficiavam das relações pouco republicanas. Quero contar com a sociedade para juntos revertermos essa situação e colocarmos o país de volta ao trilho do futuro promissor. Que Deus nos ajude. Fecho aspas. Então, esse é o comentário do nosso presidente. Boa tarde, tudo bom? Marcelo Ribeiro, do Valor Econômico. Tudo bom, Marcelo. Uma questão em relação ao Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara. Desde o início da semana, em função de diversos movimentos feitos pelo líder, muitos parlamentares começaram a pressionar uma eventual mudança na liderança do governo. Ele esteve hoje reunido com o presidente. Quero saber se em algum momento foi discutida uma eventual substituição do Vitor Hugo no cargo. Não, não foi discutido, não está no escantilhão do nosso presidente. E para corroborar a confiança que o nosso presidente detém junto ao Major Vitor Hugo, o Major participou da audioconferência ao lado do presidente com o ex-prefeito de Nova Iorque, Rudolf Giuliani. Porta voz, boa noite, Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Tudo bem, Thalita? Tudo certo. Só voltando na pergunta referente à mensagem que o presidente distribuiu hoje, aparece como um autor desconhecido de onde ele recebeu essa mensagem, por que ele resolveu compartilhar, e quando ele chama a sociedade para uma solução. Ele também chamou os presidentes dos outros poderes para encontrar uma solução, o que ele vislumbra como uma saída para o que ele diz que está ingovernável. Ele recebeu essa mensagem de grupos nos quais ele participa, e entendeu que a mensagem estaria em consonância com o pensamento de momento dele, mas o pensamento efetivo dele é este que eu há pouco vocalizei para vocês. Se necessário, o faço novamente. Poderes? Repetindo, ele conversou com os presidentes dos outros poderes para chegar a uma solução, ele chama a sociedade... Por que ele haveria de conversar? É um pensamento pessoal dele. Não, não conversou, Thalita. Obrigada. Boa noite, porta-voz Pedro, da Agência Brasil. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, senhor. O presidente ontem, durante a live, comentou sobre a possibilidade de rever a política de preços praticada pela Petrobras, de combustíveis, sem que isso causasse dano à empresa. Esse tema, de fato, está em análise no governo novamente. O presidente pretende caminhar isso junto com o presidente da Petrobras, uma revisão desse modelo? Não, o presidente reafirma a importância que ele atribui às decisões administrativas da Petrobras no que se refere a essas questões de controle de preço. Está bem? Então, o que ele falou ontem é, em tese, uma possibilidade de encontrarmos uma solução para um combustível um pouco mais barato. Mas não tem absolutamente nenhum interesse do presidente, e ele já demonstrou isso em momentos pretéritos, sobre ele incidir com decisões pessoais sobre a administração da empresa. Oi, porta-voz, Bárbara Baião, da CBN. Tudo bem, Márcia. Tudo bem. Eu queria falar sobre o Banco de Talentos. Sim. O senhor disse que o governo sancionou esse decreto no momento em que tem a discussão sobre a medida provisória que remodelou a estrutura do Planalto, também a reforma da Previdência. Eu queria saber se o presidente Jair Bolsonaro conversou com integrantes de partidos lá da Câmara para falar sobre esse Banco de Talentos, e se o Planalto avalia isso como um esforço para tentar articular a base, novamente, para tentar votar, imprimir a pauta do governo na Câmara, sobretudo. O Banco de Talentos, ele vem ao encontro daquilo que o presidente vocaliza desde que assumiu os cordões do Poder Executivo. Qual seja? De eleger, de selecionar o melhor quadro para cada uma das caixinhas que se fizerem presentes em determinado momento. Então, a partir desse pressuposto, o que nós temos que entender é que o governo utilizará sempre medidas, parâmetros, paquímetros técnicos, para que os melhores sejam colocados nos melhores lugares. E suposto, obviamente, que nós vamos precisar buscar as informações e esses quadros em um âmbito, em um espectro maior que, eventualmente, pode ocorrer dentro do Poder Legislativo. Boa noite, porta-voz. Cláudio Gonçalves, da TV Record. Tudo bem, Cláudio. Tudo bem. O presidente recebeu essa mensagem, né? O senhor confirmou por meio daquela nota que o senhor acabou de ler. Mas ele reenviou mesmo essa mensagem a grupos? Sim, ele reenviou a mensagem. E o motivo desse envio, assim, lógico que é uma decisão do presidente, né? Mas por que ele teria resolvido encaminhar essa mensagem? O motivo é aquele que nós colocamos a demonstração dele de todo esforço em governar o Brasil, os desafios que são inúmeros e a mudança com a qual ele estabeleceu como parâmetro no relacionamento com diversos grupos e que essa mudança, eventualmente, pode estar a incomodar esses grupos. É dentro desse contexto, não vai além disso. Uma outra pergunta é com relação ao ministro Salles, né? Que ele falou dessas... Não lembro bem a palavra. Irregularidades, inconsistências. Inconsistências. E a Alemanha, tanto a Alemanha quanto a Noruega, desaprovaram esse anúncio dessas inconsistências no Fundo Amazônia. Inclusive, a Noruega divulgou uma nota há pouco falando de um relatório do TCU sobre a auditoria do Fundo Amazônia em 2018, que conclui que estariam sendo utilizados esses recursos de maneira adequada e tal, e contribuindo para os objetivos ao qual ele foi instituído, né? Para eu entender, este relatório tem firma de quem? Esse relatório, segundo a nota divulgada pela Noruega, é do TCU. Então, assim, o que eu gostaria de saber é que métodos e padrões técnicos foram utilizados, então, já que existe esse relatório do TCU que fala que o fundo está sendo utilizado de maneira correta, para os fins a que se destina, que padrões teriam sido esses que levaram o ministro a contestar a administração, vamos dizer, desse fundo? Obrigada. O ministro é um quadro com muita capacidade de análise nesse tema meio ambiente. Ele estabeleceu os parâmetros dentro do seu ministério, e ele, pessoalmente, esteve em contato com o BNDES por diversas vezes, incluso com o próprio presidente, o doutor Joaquim Levi, para identificar efetivamente o como é utilizado tamanha quantidade de dinheiro e, eventualmente, não enxergarmos o retorno. O que o Ministério do Meio Ambiente deseja, neste momento, é enxergar retorno, corrigir eventuais desvios, escoimando as pessoas que não estejam atuando conforme a legislação e reorientando aqueles que, eventualmente, não estando em tóton, atuando em cima da legislação, mas possam colaborar com o meio ambiente, assunto tão importante dentro da pasta de temas do nosso presidente da República. Oi, boa tarde, porta-voz Flávia da Bloomberg. Tudo bem? Tudo bem? Ainda sobre a carta, eu queria saber o que o presidente achou dos comentários que compararam a mensagem a cartas de renúncia de outros presidentes, como as usadas por Jânio, Collor. Queria saber o que ele achou desses comentários, dessas comparações. Não fez comentário. E uma outra questão. Alguns partidos estão ventilando a possibilidade de apresentar um substitutivo à PEC da reforma da Previdência. Alguns partidos do Centrão estão conversando sobre isso. Queria saber também o que o governo tem, como tem encarado essa possibilidade. O presidente, ao debruçar-se sobre o Poder Executivo e ao analisar a estrutura do Poder Executivo, identificou, e isso foi tantas vezes pedido pela sociedade e pela imprensa, de redução do número de ministérios, que nos parece anacrônico agora nós revermos isso e aumentarmos o número de ministérios. Então, eventuais substitutivos... Não é isso que você está falando? É para a reforma da Previdência. Ah, desculpe, eu me dirigi num outro rumo. A questão da reforma da Previdência. Retomamos o posicionamento que o nosso presidente vem defendendo de que a proposta que foi enviada ao Congresso Nacional é a proposta que nós entendemos como a melhor. E ele também compreende, por diversas vezes, Abus falou, pelos diversos meios, entender que o Congresso Nacional fará o seu melhor trabalho para entregar à sociedade essa questão previdenciária, que hoje quase que inviabiliza a manutenção da administração federal e dos outros poderes. Porta-voz, se só me permite mais uma vez, eu queria aproveitar o gancho da colega. Quer dizer, o governo, o Centrão, partidos que têm uma boa quantidade de representação, uma quantidade de representação importante para o Congresso Nacional, articulando uma proposta alternativa à reforma da Previdência. O presidente já disse por diversas vezes que a melhor reforma é uma reforma aprovada. O governo não estaria aberto à negociação em torno de mudanças mais profundas e um texto, eventualmente, na composição de um texto alternativo, como esse que se desenha no Congresso? A melhor reforma, segundo o princípio do presidente, é aquela que nós já elevamos ao Congresso. Ele se coloca sempre em posição de diálogo com o Congresso para entender, a partir da casa ou das casas do povo e dos estados, o que eles entendem como o melhor para a sociedade. É dentro desse contexto e não de contextos pontuais, e aí vamos receber uma nova proposta. E o tempo? Há necessidade que tenhamos um time para isso. Nós estamos vendo o decréscimo de arrecadação do governo federal se constituindo num entrave para o governo, no prosseguimento dos benefícios como governo à sociedade. Paz e bem. Paz e bem.